Olha nos meus olhos, sinta meu sentimento Não roubei o teu amor, só por um momento Sinta o meu coração, bate forte por você Entre nós o que aconteceu, não sai do meu pensamento Você tem que acreditar, que é entre nós um amor de verdade Sem você ao meu lado eu mudo de saudade Como eu poderei viver, sem teus beijos, sem teus abraços Você pode duvidar, tudo que eu sinto não é realidade Só eu sei a dor que sinto na verdade Deixa acontecer, deixa como está Meu mundo sem você é só saudade Olha nos meus olhos, sinta meu sentimento Não roubei o teu amor, só por um momento Sinta o meu coração, bate forte por você Entre nós o que aconteceu, não sai do meu pensamento Você tem que acreditar, que é entre nós um amor de verdade Sem você ao meu lado eu mudo de saudade Como eu poderei viver, sem teus beijos, sem teus abraços Você pode duvidar, tudo que eu sinto não é realidade Só eu sei a dor que sinto na verdade Deixa acontecer, deixa como está Meu mundo sem você é só saudade Você tem que acreditar, que é entre nós um amor de verdade Sem você ao meu lado eu mudo de saudade Como eu poderei viver, sem teus beijos, sem teus abraços Você pode duvidar, tudo que eu sinto não é realidade Só eu sei a dor que sinto na verdade Deixa acontecer, deixa como está Meu mundo sem você é só saudade 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 Olha nos meus olhos Amém.